Síntese, caracterização e avaliação de nanopartículas de prata com geopropos. Bolsista, Eusinete Borges Pereira, modalidade PIBIC e voluntário. Orientador, professor Risto Pereira Dutra. Campos, Ulfman e Imperatriz. A geopropos é um tipo de propos produzido por espécies de meliponinos, conhecida como abelhas em ferrão. A partir da mistura de resinas vegetais, ceras, secreções próprias das abelhas e terra, dá-se à produção de geopropos. No estado do Maranhão, a principal espécie de abelhas em ferrão cultivada é a melipona fasciculada, Smith, conhecida popularmente como tiúba. A extração desse produto é utilizada na biosíntese de nanopartículas de prata por apresentar compostos fenômenos visando potencializar suas atividades anacólicas, no qual estudo científico com geopropos tem vivenciado diversas atividades biológicas, dentre elas a leishmanicida. Entretanto, os estudos são recentes e necessita de mais investigações. A leishmaniosa é uma doença causada pelos protozoais leishmania, sendo considerada uma das doenças de elevada incidência que atinge principalmente pessoas de baixo poder aquisitivo oriundo de países em desenvolvimento, no qual o Maranhão ocorre principalmente na região pré-amazônica maranhense, que é da espécie leishmane amazonense, uma das principais espécies causadoras da doença. O presente trabalho tem como objetivo avaliar o efeito leishmanicida frente ao tomate gota de leishmane amazonense, no extrato geopropos e das nanopartículas de prata se identizadas com geopropos. A amostra foi coletada em um meliponário localizado no canto da UFM de Imperatriz, feito processo de pesagem, de identificação e acondicionamento. Para a preparação do extrato hidroacólico de geopropos foram trituradas amostras em moinho de faca, onde foi permitido a maceração com etanol 70 por 48 horas em temperatura ambiente. Após esse processo, a solução extrativa foi filtrada a vácuo para a separação da parte insolúvel. O extrato foi concentrado em evaporador rotativo a vácuo, obtendo a solução hidroacólica. Na concentração de fenóides flotais e flavonoides, foram obtidos através de secolorimétricos entre picada. O extrato de geopropos foi feito a análise por cromatografia líquida de alta eficiência com detector de UV-fix e acoplado a um espectrômetro de massa, claro UV-fix. Na síntese de nanopartículas de prata da geopropos, foi feita uma biosintetização em temperatura ambiente sem agitação, onde foi utilizada a solução de nitrato de prata. Para a identificação dos grupos funcionais dos compostos orgânicos da geopropos e das nanopartículas foram preparadas soluções onde foi permitida a leofilização. Na caracterização desse extrato, foi feita através do espectroscopia UV-fix e o infravermelho, que é o FDIR. Na atividade para o martigoto em vidro, foi feita através da leishimã em Amazonas, juntamente com o extrato hidrocótico de geopropos e danando o partido em ensaio de viabilidade de celulares em MTT. Após retirar o dissolvente de orgânico, o extrato de geopropos indicou rendimento de 9,26% com concentração de fenóides totais de 526,72mg e concentração favanóide de 14,79mg. No entanto, o resultado descrito na tabela 1 apresentou variação de 14,76mg, valor obtido coincidente de acordo com a literatura. A identificação da composição química do extrato de geopropos apresentou picos com diferentes polaridades indicando uma composição complexa, com absorção em 254 e 350 nanômetros compatível com a presença de aço fenólico e favanóide conforme a figura 1. Os espectros de massa obtidos em modo negativo permitiram a proposta de identificação do íon presunçou como ácido cominar e como aroma dendrina conforme a figura 2. Na figura 4, indica a avaliação de características de espectro por UV fix, onde a banda de SPR com absorção de 280 nanômetros é indicado como formação de nanopartícula de prata. Na figura 5, a avaliação de características de espectro FTIR teve a participação dos compostos fenólicos da redução de prata e na redução das nanopartículas de prata. A avaliação de atividade leite em municida. O extrato de geopropos apresentou atividade leite em municida contra formas promartigoras de leite em mãe amazonense com 6,50 de 7,27 mcg por ml, onde a nanopartícula de prata não apresentou nenhuma inibição de tipo de dose dependente, não sendo possível calcular o 6,50 semelhantemente ao observar para o fármaco pantemidina conforme a tabela 2. A análise da composição química da geopropos revelou a presença de compostos fenólicos e favanóides. Esses compostos possivelmente atuam na atividade leite em municida observada no extrato e na síntese das nanopartículas de prata. Contudo, mais análises são necessárias para a identificação dos demais compostos químicos presentes nas geopropos. Melhores condições da síntese da nanopartículas.